Olá queridos amigos da Rede Vida, hoje é o último dia do minuto de reflexão no mês da Bíblia. Por isso queremos resumir que as Sagradas Escrituras são um eficaz instrumento de vivência da vontade de Deus. E é por isso que a igreja, através dos seus pastores, pede que nos debrucemos, provavelmente, sobre os textos sagrados. Não só através da liturgia ou nos preparando para ela, mas fazendo a Bíblia um alimento diário, fecundo e sempre novo, que nos preenche com as suas ricas palavras divinas, quer pela leitura espiritual, quer por outros métodos. Mas não há como ler a Bíblia sem que esta leitura seja acompanhada de uma profunda vida de oração. Pois é na oração que este diálogo entre Deus e eu fica evidente. Porque a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos contidos na Bíblia. Pensemos nisso. É isso aí. Um ótimo final de semana. Um grande abraço. E permaneçam em Deus.